Pois é, meus amigos e amigas, continuando agora falando de doutor Alexandre, uma pessoa também que a qual conheci há 18 anos, que veio, começou trabalhando, né Alexandre, conheci trabalhando ali em fazenda como técnico agrícola e falta até palavras, né, uma pessoa que continuou estudando, se preparou, uma pessoa que está sempre envolvida na política, na vida pública, né, hoje advogado, ajuda a nossa população, também empresário. Então, Alexandre, quero dizer que é uma honra, é um prazer muito grande também em poder hoje, te homenagear também prestando esse título honorário, onde te dá realmente, você pode ser, a partir de hoje, cidadão Serra Malin Sinato. Foi muito prazer. Hoje é dia de agradecer, agradecer primeiro a Deus, agradecer primeiramente a Deus pela vida, por ter colocado Serra do Ramalho no meu destino, agradecer o vereador Clóvis pela indicação, todos os vereadores pela votação, pela aprovação e dizer da honra de estar recebendo esse título. Esse título, pra mim é muito grande, agradecer a minha família que não pôde estar aqui presente, minha família de sangue que eu construí aqui em Serra do Ramalho, minha família sócio-afetiva que também construí aqui e dizer que Serra do Ramalho é uma mãe que acolhe todos de braços abertos da melhor forma possível e que está me proporcionando a realizar os meus sonhos. Então, só tenho a agradecer por esse momento e dizer muito obrigado a todos vocês, obrigado Clóvis, obrigado aos demais vereadores e que Deus abençoe a todo mundo.